Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje galera vamos estar em um novo jogo de anime aqui no canal galera, isso mesmo, Anime Arrows é o nome desse game Eu espero de verdade que vocês gostem, tá certo galera? E o seguinte, eu já coloquei aí códigos aqui no game, tem dois códigos bacanas aí onde você pode estar adquirindo, tá certo? Pode estar aqui na descrição ou também eu posso estar colocando na tela aí também, você pode pausar e pegar logo mesmo, tá bom? E aproveita para deixar aquele like porque aí você vai estar ajudando demais o nosso canal, tá certo? Galera, é o seguinte, esse game ele é estilo aí o nosso querido Anime Fighters, tá certo? Como assim Senna? Eu comecei literalmente o game agora, tá vendo? Nós estamos aqui nesse mundo que por sinal está muito bonito e eu acredito que esse mundo aqui é de Demon Slay, tá? Até por conta que os que estão aqui parece muito aquele Neone lá que tem o poder de, tipo, sei lá cara, de teias, né? Alguma coisa assim Aí galera, para você atacar, você pega o teu personagem e coloca lutar e pode clicar galera aqui ó, para ajudar ele, tá bom rapaziada? Então quando você coloca aqui ó, quanto mais você bite junto com ele, mais rápido você vai estar destruindo aquele inimigo, tá bom? O código galera me deu algumas gemas e também me deu aí né, esse dinheiro, como vocês podem ver, mais de 2 mil de dinheiro rapaziada Então ele está mandando eu seguir, vamos fazer logo esse tutorial né, para a gente poder ficar à vontade Está mandando eu aqui abrir galera, vamos abrir esse ovo né, e vamos ver galera o que é que eu vou ganhar o Tanjiro Tanjiro, ô rapaz, é novo hein, ah, claro né, novo que é o primeiro, mas é 50%, então o Tanjiro aí galera, é o personagem mais simples que a gente pode estar pegando né Ah mano, o Tanjiro, eu não sei por que galera, me diz uma coisa, quando a gente está jogando jogos de anime, sempre os protagonistas eles são os mais fáceis de a gente conseguir né A gente seria legal se a gente conseguisse pegar o tipo Tanjiro, era o mais forte, era o mais difícil de pegar Beleza, pelo jeito eu não vou conseguir tão cedo pegar aqui outro personagem, só vem Tanjiro né, vamos pegar a última vez, vou tentar a última rodada aqui ó Pou, vamos lá, tem outro, aí galera, usando isso, beleza mano, show, aqui tem outro, provavelmente seja de Robux, isso mesmo Então aqui a gente já tem outro personagem, vamos ver galera, o que nós temos aqui Em cima da minha cabeça tem aqui a nossa opção, a gente pode tirar a música, pode tirar as coisas, que por sinal eu vou tirar agora essa música Até por conta de direitos autorais, vocês entendem né Vamos estar tirando a música e vamos estar galera, aqui girando, aqui tem um cor de presente, rodada grátis Eu acho, é, provavelmente a cada todo dia né, a gente consegue girar e tentar adquirir alguma coisa Seria legal se eu conseguisse pegar ali ó, 0,25, mano, tá rabi pertinho rapaziada Tudo bem cara, tudo bem, ganhamos pelo jeito aqui algum bust Aqui galera, nós temos a loja exclusiva, então nós temos personagem né, temos aí o Naruto né, adulto Temos aqui o Vegeta e temos aqui o Luff, pelo jeito galera, cada personagem tem o seu tanto de ataque né, aqui em cima Beleza, então aqui a gente pode ver os passes de batalha, nós temos aqui pra equipar mais né, personagens Temos o VIP, cápsula mágica, cápsula tem uma chance de dar lutadores de ouro rapaziada Então quer dizer que eu posso ganhar além do normal, pode vir um de ouro E temos o Autoclick né, interessantíssimo mano, interessantíssimo Aqui a gente pode equipar separado um personagem, triple kill né, temos aqui outras de sorte Cara, tem bastante coisa aqui bem interessante, até pra correr rápido Isso aí a gente pode tentar depois comprar pelo menos um né Aqui galera, como vocês podem ver, nós temos os busts tá Eu vou voltar galera, equipando né, utilizando aqui alguns busts pra gente, eu vou usar uma vez só pra gente poder né, ajudar aí Deixa eu ver aqui ó, loja de dinheiro e loja de diamantes, tá legal? Nós temos aqui conquista, olha galera, as conquistas que é bem interessante, é como se fosse um pet simulator né A gente vai poder pegar aí as conquistas fazendo determinadas missões, como matar 25 inimigos e assim por diante Aqui galera, o teletransporte, a gente não tem o teletransporte ainda A gente pode depois ver se a gente compra ou se o jogo dá, não sei se o jogo consegue dar de graça pra gente Aqui galera, nós temos pelo jeito, o nosso personagem, tá certo? Tem um milhão existente aqui, que isso mano, vamos equipar os melhores? E depois eu acredito que vai ter galera, alguma opção aí, da gente poder tá equipando Tipo assim, a gente poder fazer fuse né, pra ficar dourado e tudo mais Mas a gente pode alimentar, quanto isso, bora alimentar galera, ó Vamos alimentar os animais, bora ver se ele vai, o pai de nível, olha o pôr de nível Vamos ver aqui quanto é que ele vai ficar, ele aumentou um poder Interessante mano, interessante isso daí, tá? Então nós temos essa função aqui na nossa, né, na nossa mochila Aqui pelo jeito é negociação, que a gente pode liberar a partir do momento que você abre 50 né Daqueles coisinhas lá, e é pra colocar os códigos, tá legal galera? Então nós temos aí, essas funções Agora, eu vou tá colocando a função de ganhar, no caso, o burst né Vamos dar uns bursts aqui ó, essa, essa Ah, aí de sorte eu vou equipar quando eu for girar, beleza? Então vamos lá galera Se eu, ah, eu posso, caramba, não sei mano, será que eu consigo Ó galera, olha, olha Ah mano, eu acho que agora vai ser interessante gente, aí Será que a gente com um autoclique, isso aqui fica legal? Isso aqui é o que? É o autoclique, ah, não tem aquele cliquezinho galera De ficar slow né, seria interessante se tivesse Mas nós não temos, vamos tá explorando aqui o mundo né Como vocês podem ver, o barcozinho aí, ele faz uma bela referência galera Com o nosso anime fight né, que tem um barcozinho que vai levar os nossos personagens né Beleza rapaziada, destruímos aqui E mano ó, nós temos, pra verificar né, a gente pode verificar o Twitter tá, aqui Depois eu vou fazer verificação Que, ah, rapaziada Então significa aqui que eu posso tá fazendo né O ouro, olha aí, tá aqui do lado E eu não sabia, e aqui galera, nós temos o index com todos os personagens que no momento tem Lembrando galera, que o jogo tá novo tá, o jogo começou agora E eu já vou daqui a pouco pro próximo mundo mano, que louco Será que eu consigo comprar? Ah, não, não conseguimos comprar Então vamos fazer o seguinte Vamos tá pegando aqui, outros personagens né Vamos tentar pegar aqui bastante Tanjiro Assim eu vou conseguir fazer rapaziada O, o Tanjiro dourado né galera A gente pode fazer aí o Tanjiro dourado Deixa, eu tá abrindo aqui ó Vamos tá colocando assim Beleza rapaziada, então podemos já aqui ó Pegar e fazer a evolução dos meus personagens Eu só quero testar galera Vamos lá, tem que colocar aqui 100% de chance É mano, é difícil, é carinho né Mas vamos lá, craftano né Uou, não entendi mano Ah, deu sucesso Ok, beleza Ok galera, então nós já temos aí o Tanjiro Olha aí, eita mano, aí gostei hein Goldenzão aí, brabo meu parceiro Olha aí Ele fica brilhosão mano Que legal gente Ó, vocês viram fazer o seguinte rapaziada Deixa eu só, ó Rapaziada, eu posso ir pra Nenek tá Que no caso, Narmek Narmek né Que no caso é o de Dragon Ball né Vamos lá então colocar aqui Deixa eu só ver galera Aqui ó, estamos destruindo bem cara Estamos até bem Beleza, pegamos aqui ó Podemos tá destruindo esses Pera aí não, aqui eu posso retirar né Vamos lá, destrói, destrói, destrói Beleza mano Que louco 20 mil já de dinheiro aí Esse burstzão aí galera É muito bom tá Ó, tem outro boss aqui né Que é o de 15 mil E a gente vai tá destruindo ele rapaziada Beleza galera Já estamos aqui destruindo a casa tá No caso aqui ó A cos E a gente destruiu ele aí Então bora lá galera E ó, não tinha visto Mas tem aqui galera O Muzan cara O Muzan com 50k Beleza Mas eu não vou agora matar o Muzan não galera Eu quero ir logo lá Pro mundo de Dragon Ball Eu quero pegar personagens mais fortes Do que o meu né Então a gente já pode comprar O mundo de Dragon Ball E aí gente temos logo aqui de cara O Majin Buu mano O próximo mundo é o grande mar Provavelmente é de One Piece Tá certo Atualizador Ô rapaziada Rapaziada Que o negócio tá ficando mais interessante Porque agora a gente tem ó Pra ganhar mais joias né Dando por lutador Mais joias Velocidade da beleza Da caminhada Isso aqui é muito bom mano Eu quero muito isso aqui ó Beleza Velocidade da caça E vamos colocar o último nível aqui ó Mais Mais dano né cara Vamos pegar com o personagem Ficar mais forte cara Deixa eu ver aqui Ah O mesmo índice Beleza Então nós temos aqui também ó O Pingar Provavelmente esse aqui é de Robux né É Esse aqui é de Robux Beleza E esse daqui galera 300 hein 300 A gente já pode comprar aí Os personagens de Dragon Ball Vamos aproveitar ó Vamos ver aqui Qual personagem que tá aqui mano O Kuririn Será que é o Kuririn mano Não sei Eu queria galera Uma maneira da gente conseguir Ficar abrindo várias Depois eu vou tentar Isso não importa agora Vamos tá aí tentando pegar Um personagem Bom cara Um personagem poderoso Meu parceiro Aqui é o Gohan hein Aqui peguei já o Gohan Beleza 30% 14% A gente não consegue comprar E é porque A gente tô com um Um bustzão aí De sorte rapaziada Mesmo assim Eu não consigo Comprar Bora fazer o seguinte Enquanto eu vou abrir Isso daqui Eu vou deixar O meu time né mano Atacar aqui O Majin Buu Porque aí ó Olha aí 32 hein 32 Mano tá muito bom cara Vamos tá colocando aqui ó Pra atacar Beleza Deixa ele aí atacar Enquanto isso A gente já vai Tá pegando né Um pouco mais Beleza Bora 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 Pega aí Vamos tá pegando Esses novos ovos aí Pra poder a gente Ficar mais poderoso Enquanto isso Os caras tão destruindo lá O Majin Buu né Tá ajudando A destruir ele aí Eu não sei se O Majin Buu vai contar Pra mim muitos pontos né Se tipo Eu tenho que ficar Batendo muito lá Ou só eu de colocar Eu já consigo dropar Em uma quantidade legal De dinheiro Nessas coisas Mas vamos lá mano Beleza rapaziada Gente Olha o que aconteceu Eu deixei rodando aqui Algum tempo né E mano A gente conseguiu Galera O lendário Peguei aí Um lendário Rapaziada Ah meu parceiro Nós temos aí O Vegeta E temos aí O Goku também mano Que legal cara Olha aí Olha o lendáriozão Brabo mano Brabo Vamos ver ele aqui Atacando Olha aí Eu acho que ele tem um poder Se eu não me engano Eles ficam atacando Tem uns poderes hein galera Com o tempo Aí ó Olha aí Dekidama mano O cara usando Dekidama cara Olha que sensacional A gente já tá dando muito galera Olha como a gente já tá destruindo Esses caras Olha aí o Majin Buu indo embora Lembrando que a gente tá aí com o Bust Calma aí Senna Também não é assim não Nós temos o com o Bust De duas vezes né Mais de força Então ajuda Demais Demais Cada Bust né Vamos tá colocando aí gente Um nível né Vamos tentar colocar um ouro né Quero colocar um ourozinho aí Um personagem Brabo Pra poder tá ajudando nós aqui ó Vai 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 Destrói 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 Já foi Já foi Majin Buu Já foi Morreu 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 Majin Buu Morreu Deixa eu ver as minhas conquistas aqui mano Ah galera Então automaticamente As conquistas já vai dando aí Dinheiro né Pra gente mano Bora fazer o seguinte Olha o tanto de mundos Que ainda tem aí Pela frente Lembrando esse mundo A gente já tá indo pra quase O outro mundo né mano Mas eu não vou avançar Agora não tá Por que Senna Porque mano Eu quero trazer pra vocês aí Uma série desse jogo Fazendo né Todos os mundos Tá legal Então a gente vai sim Tá avançando Cada vez mais Vamos tá colocando também aqui mano O Gohan Acho que o Gohan Fica interessante hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah mano Tá tipo Mas o tio Senna É azarado É um azarado mano Pelo amor de Deus 100% Tá aí galera 100% mano Vamos voltar Vamos voltar pro nosso mundo lá Show de bola A gente já tem aqui ó O personagem No caso O Goku Já tá aí Mais forte né E depois eu tenho que pegar Mais Veditas Pra poder ficar aí Mais poderoso ainda Aí o que é que eu vou fazer galera Vou alimentar Com o restante Com o restante Que eu tenho aqui ó O Goku Que ele vai pegar aí Muito dano Rapaziada Olha aí Que sensacional Mano Que sensacional Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Goku Já tem aí Muito níveis Mano Muito níveis Rapaziada Só vai 16zão aí E já tá Muito brabo Mano Muito brabo Vamos ver Vamos ver quem é o boss Esse mundo aqui Tá Deixa eu ver Que é o boss Aqui Já que aqui é o Majin Bu Tem que ser um personagem Mais forte aí Do que o Majin Bu Deixa eu ver aqui Nós temos o Freeza O Freeza Aí ó Não dá nem puteiro Meu parceiro E ali galera Temos o nosso senhor Bills Que é O nosso deus Da destruição De Dragon Ball Mano Ah rapaziada Então pronto Ué Porque tem um Ah tá Outro Majin Bu Que tá ali Eu pensei que era Alguma coisa Nessa cápsula Mano Mas não Não é aqui não E o Bills Galera Tem aí ó Bastante vida Bora fazer o seguinte Eu tenho com 112 mil aqui Vou colocar pra atacar ele aqui E a gente vai ver aí Quanto é Que ele Vai nos dar De dinheiro Tá bom E galera Antes da gente ver Olha aí O poder do Vegeta Galera Olha o poder do Vegeta Ó Vamos lá ó Kamehameha O Goku usa O outro usa Jank Dama E o outro usa Aquele poder O do Vegeta O mais bonito De todos Rapaziada Não tem como Mano O Vegeta Tá lindão Tá lindão Tá lindão Olha ali ó Pau Caramba Gente Que sensacional Mano Tá muito bom E comenta já aí embaixo Que mundo você já está Tá Porque aí eu vou estar gravando logo logo Avançando mais ainda E a gente vai estar Com certeza Trazendo bastante conteúdo De Anime Wars Aqui no canal Pra vocês Mano Porque o jogo tá bom Mano Tá bom demais Quando o jogo tá bom Conte o Senna Se vicia E traz mais conteúdos Pra vocês Tá certo Então bora que bora Galera Deixa eu destruir ele aqui Hein Beleza rapaziada E mano Ele deu mais de 100 mil De dinheiro galera Que isso mano É muito dinheiro E mano Não tem como Eu vou deixar aqui O meu personagem atacando Aproveitando Que eu tenho Um pouco mais de um minuto Tá legal E vamos ver Se a gente consegue Destruir ele galera Em um minuto Eu acho que não galera A gente não vai conseguir Essa proeza Tá Mas a gente vai tentar E destruir ele Em um minuto Que a gente tem Mano Bora que bora É galera Não deu tempo O burst acabou Na hora que eu estava Aí né Pegando Até meio de destruir O nosso Maravilhoso Bills né Mas é isso aí Vamos ver se sem um burst Quanto é que eu vou ganhar Né mano Mesmo assim Se eu ganhar uns 50 60 mil Já é muita coisa Tá Muita coisa mesmo mano Tô é louco Vamos lá Vamos lá Vamos lá E pô Ganhamos aí É galera Ganhamos aí quase É 50 mil e pouco Mano Caramba Que legal gente E mano É isso aí Meu time tá super poderoso aí E com toda certeza Eu vou tá gravando A continuação Desse game Eu só queria que você deixasse Aquele teu likezão aí Brabo poderoso Pra tá ajudando O nosso canal Principalmente se você gostou Do conteúdo Assim o youtube Vai nos ajudar E você também Vai poder aí Recebendo as próximas Notificação Principalmente se você Já é inscrito Aqui no canal Tá Vocês já tem A tua inscrição E o sininho De notificação Ativado O youtube Vai divulgar Logo logo Aí pra vocês Os próximos vídeos Tá bom galera Eu estou ficando Por aqui Mas eu espero Vocês aí Em um próximo vídeo Tá bom Fique com Deus Beijo no coração E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri